Indicando livros e vez é ó, não, indicando quadrinhos, e não são quaisquer quadrinhos, são os nossos preferidos da vida. Exato, mas antes de tudo, deixa um like no vídeo, galera. Aí ó, meta humilde hoje, meta de 300 likes no vídeo, pra ter uma maior entrega desse tipo de conteúdo, que o conteúdo de quadrinho aqui do canal sempre flopa, tá galera? O pessoal pede bastante, mas a gente grava e flopa. Então, velho, não esquece desse like, velho, e de comentar já qual é teu quadrinho favorito da vida, aquele quadrinho favorito da vida mesmo. A gente, até que é uma regra, a gente não trouxe Sandman, tá? A gente indica muito Sandman. Então a gente não trouxe Sandman pra os dois indicar o Sandman, né? Mas fica a indicação, e Sandman é o melhor. É o melhor. Pra mim não é o melhor, mas é o segundo melhor. É muito bom mesmo. Nos sigam nas redes sociais. Muito importante, Evesel. E além das redes sociais e tudo mais, tu também pode se tornar um membro aqui do canal, né? A partir de R$6,99 vai estar concorrendo aí aos sorteios, nas lives, vai participar das nossas lives de leitura conjunta, caso tu queira ler junto com a gente, escolher as leituras também do mês, né? E, cara, é só vantagem. Tem nosso grupo no Telegram, tem muita coisa mesmo, cara. Eu até me esqueço, tá ligado? É muita coisa mesmo. O grupo no Telegram tá bombando, gente. Bora entrar lá, vocês vão curtir, velho. R$6,99 tá mais barato que uma coca, velho. É verdade. A coca inflacionou de um jeito que a coca de 1,5 litro é 7 e pouco. Tipo, cara, na promoção do mercado, tá louco. Pô, vai estar... Cada pessoa aí que vira a se tornar um membro vai estar patrocinando a nossa coca do mês, hein, né? É. Sempre que forem comprar alguma coisa na Amazon, usem nosso link, isso é de suma importância, porque é com esse link, com o pagamento dele, que normalmente a gente paga a conta de luz. Exato. Então, pô, vai ajudar demais, cara. Porque deixar dois PC ligados, basicamente, o dia inteiro, pra editar vídeo, fazer live, não é fácil. Consume muita energia, cara. E somos só nós dois em casa, a gente não assiste televisão, a gente não tem ar-condicionado. Não tem, infelizmente. Infelizmente, não temos ar-condicionado. Mas se tiver um barulho, cara, é o ventilador aqui, tá muito quente, velho. A gente nem ligou o LED pra você quando o ventiladorzinho tá ligado. Então, pra vocês terem noção, velho, e dá muito caro. Então, comprem pelo nosso link da Amazon, já deixa nos favoritos, que vai ser topper. Então, no EVZL, sem mais enrolações. Bora, aproveite. Eu vou começar indicando uma do Batman, teu super-herói favorito. Meu super-herói favorito, e ano 1 do Frank Miller, meu escritor de quadrinhos favorito, também, tá? Eu tenho o Frank Miller na minha lista, também. O cara é foda. O cara é foda. E pra quem não sabe, eu tenho um autógrafo. Eu conheci o Frank Miller, né? O EVZL, eu conheci. Troquei uma ideia com ele e tal. Foi muito show, cara. Nos melhores dias da minha vida. Inclusive, podemos gravar um vídeo só contando essa história. É, sim. Já que se perdeu o vídeo, né? É verdade. Da Comic Con e tal. É verdade. E o YouTube deletou o vídeo. O que acontece? Por que é tão importante essa história? Essa é a história... Tu já viu o Batman Begins? No Nolan? É assim. É o Batman no início de carreira. É o Batman novo. Ele voltou do treinamento. Ele treinou artes marciais. Treinou filosofia. Se versão em não sei quantas línguas. E foi treinar no Tibete. Treinar em tudo que é lugar. Em várias vertentes diferentes de artes marciais. Se aprimorou como uma máquina de combate humana, né? E o cara simplesmente volta lá. O cara, eu posso falar. É o Batman no início da carreira. Só que mostra também o lado criança dele. Por que o morcego? Porque ele aí veio dessa história. Porque quando ele era pequeno, ele caiu num poço de morcego. Num poço e tava cheio de morcego. Ele ficou com medo. E o pai dele veio resgatar ele, né? E aí ele queria, tipo, atordoar os inimigos, os vilões. Através do medo. Então por isso que ele usa a figura de algo que ele tem medo. Entendeu? Então, pô, é muito legal. Ele já começa com o inquérito aqui. É uma coisa, ó. O boletim do crime. Já começa assim, ó. É um boletim de crime. Assim como outras histórias do Frank Miller começam assim. Enfim, cara. É foda demais isso aqui. O traço. É muito bom. Tem a mulher gato também. Início de carreira, digamos assim. Ela aparece. O Jim Gordon. A relação dele com o Jim Gordon. O Jim Gordon é bem importante aqui nessa história. É um dos protagonistas. Enfim. Vale a pena a leitura. Vale cada página. Tu começou com o teu super-herói favorito. Vou começar com o meu também, cara. Venho aqui falar da minha HQ favorita do Superman. Que é a All Star Superman. Preciso ler. Precisa ler, cara. Isso aqui é uma das melhores duplas de artistas, né? Do roteirista e de artista. Que é o Grant Morrison. Um cara ótimo roteirista. Excelente roteirista. Um dos melhores. E o Frank Quieta, ele já desenhou pro Sandman e tal. Os caras foda também. E o que vai falar aqui essa história do Superman? É o Superman que teve uma overdose da luz solar, né? Que é de onde vem os poderes dele. É o Superman mais poderoso de todos os tempos, tá ligado? É, assim, ó. O que acontece? O Lex Luthor planeja matar o Superman com o que dá poder pra ele. Com a luz solar. Então, o Superman é exposto quase dentro do Sol. Tem aí uma... As células dele começam a trabalhar muito rápido. E ele descobre que tem menos de um ano de vida. Né? Então, ele precisa fazer muitas coisas em pouco tempo. E aí vai ser... Tá a genialidade nisso. Que é inspirado nos 12 trabalhos de Hércules. Sabe? É muito show. Tem um quê de mitologia grega aqui. E, cara, vai ter muita coisa foda nessa HQ. É uma HQ, tipo, com a pegada. Já que o Grant Morrison é bem o cultista, né? O final dela é... Nossa, o final é... Teus Oscar, né? É, o final é incrível, velho. O final dela é o melhor final do Superman, cara. É muito bom o final, cara. É o melhor final que alguém poderia pensar que aconteceria com o Superman, velho. É muito foda. E não só o final do Superman. O final do Lex Luthor também é genial, velho. É, tudo, meu. Tudo. Tem um filme, né? Quem não sabe, tem um filme do All-Star Superman. Quem quiser assistir, assista. É muito bom. Mas a HQ é muito melhor. É aqueles filmes animados, né? Tem do Anu também, que eu falei. Vale a pena assistir. E só que aqui não vai mostrar só o Superman fazendo coisas grandiosas pelas pessoas. Às vezes é uma palavra que ele faz que muda a decisão de uma pessoa que tava prestes a cometer suicídio, sabe? Aquela cena do Superman salvando uma garota suicídio. É, desse quadrinho, velho. Então mostra que, tipo, o cara se preocupa com todo mundo mesmo, velho. E é engraçado isso porque ele é o mais humano dos heróis, só que ele não é um humano, né? É um alienígena. Exato, velho. Tipo, ele é muito mais humano que o Batman, por exemplo, né? Então, esse é o melhor... Na minha opinião, é o melhor quadrinho do Superman disparado, sabe? Tem outros quadrinhos excelentes do Superman, o meu super-herói favorito, mas essa aqui... Eu chorei lendo isso aqui, né? Tem uma parte dele com o pai dele que é muito incrível. Nossa, é muito legal mesmo. Então é isso, galera. All-Star Superman. E eu vou falar agora da saga da Fênix Negra. Uma das maiores HQs, maiores arcos de todos os tempos dos quadrinhos. E é do X-Men, é a maior história do X-Men em termos de popularidade também. E vai falar como a Jean Grey, que era a garota Marvel, né? Se tornou a Fênix Negra. E como... Cara, é uma viagem, sabe? Nossa, é bem viajada algumas partes. Só que daí o Dr. Xavier, ele sai... Professor Xavier. Professor Xavier, ele sai... Cara, ele tem tipo uma namorada, assim, é uma viagem, cara. Alienígena, né? É, em outro planeta. E quem assume os X-Men é depois do Magneto Triunfa, né? Daquela história. E, enfim... Aí, o Ciclope é quem lidera os X-Men. E aqui mostra a fodacidade do Ciclope. Que em filme nenhum, adaptação nenhuma, conseguiu trazer, cara, ainda. O cara é o maior líder da Marvel. Mais que o Capitão América, muito mais, velho. Porque ele não é, tipo, ah, o Professor Xavier, o cara que reúne... Então, ele é um estudo do Professor Xavier com o Magneto, sabe? Ele é um cara mais, tipo, digamos assim... Ele faz o que ele acha certo. Ele não faz, ah, leal e bom. Não, ele é mais neutro. Neutro e bom, assim, digamos. Então, vai ter o... Cara, é muito personagem importante sendo introduzido aqui, mas... Aí tem o Noturno. É uma formação bem clássica. Tempestade. O Wolverine, né? E como é que é o nome daquela? A Lince Negra, que atravessa as paredes. Ela aparece a primeira vez aqui, né? Eles recrutando ela também. E, cara... E o prazo é muito bom, né? Sim, só que... E é dos anos 70. Então, ele se torna um pouco datadinho por ter muito pensamento. Os caras pensando as coisas. E ser um pouco brega isso. Mas é incrível, assim. E pra história, né? A entidade, Fênix Negra, é uma ideia incrível, gente. É uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida, assim. E pra história da Marvel, né? Como editora de quadrinhos, pô, essa é uma das maiores sagas, né? Pô, é a maior saga da Marvel, né? Em termos aí de crítica, é a maior. Então, se não leio ainda, leia a saga da Fênix Negra. Tenho certeza que tu vai curtir. Agora eu vim trazer o meu do Frank Miller, cara. Que, pô... Ronin. É pra mim a melhor história do Frank Miller que eu já li. E... E, cara, isso aqui... Pra quem não sabe, é a primeira história do Frank Miller, na DC, na DC Comics. Contrataram ele e ficaram meio com o pé atrás, porque esse é um negócio meio japa, sabe? Uma pegada bem nipônica. Só que o Frank Miller, ele era muito fã de mangás, né? Naquela época não é popular, né? Não tinha mangá aqui no ocidente. É muito difícil encontrar. E ele foi muito fã daquela história Lobo Solitário. E aí ele fez o Ronin dele, que é um negócio meio cyberpunk. Aqui, eu só vou ler uma partezinha aqui... Pra ver a foda-cidade, o pensamento do cara na época. Assim, Miller conta a história de um discípulo do mestre Osazi Samar, que morre pelas mãos do demônio Agat. O discípulo vira um Ronin, vagando pelo mundo e aperfeiçoando-se na arte do Budô, à espera da oportunidade de vingar seu mestre. Em um futuro tecnológico, para onde vai Agat, o Ronin encarna em Billy, um deficiente capaz de controlar equipamentos eletrônicos com o poder de sua mente, e a batalha final tem realmente início. Nossa, bem viajado, né? E lembra Samurai Jack? Não lembra? Sim. O Samurai Jack se inspirou nessa história. Ah, pode ser. O Abu, que jogou ele para o futuro, que o futuro era Abu e tal. Então é bem inspirado no Ronin. E, meu, isso aqui tem um plot, mas aqui é o plot Frank Miller na genialidade dele. É o maior plot que eu já li nos quadrinhos, sabe? É muito foda, gente. E é muito legal que tem essa pegada japonesa mesmo na história. Então vale muito a pena a leitura. Mas o traço dele aqui é difícil de entender, velho. É o Frank Miller mesmo desenhando. É o Frank Miller que desenha e a esposa dele que coloriu, né? Eu gosto do traço dele. Eu também gosto. Eu acho que combina bastante. Mas é difícil de entender, né? Difícil. Mas essa é a melhor história dele que eu já li na minha vida. Claro que tem que ter um do Alan Moore também, né? E eu escolhi o Monstro do Pântano. É a saga inteira. Eu trouxe só o primeiro aqui, mas são cinco ou seis volumes dessa edição aqui. E eu li tudo, cara. E queria mais, sabe? Eu tô louco pra ler o Monstro do Pântano. Meu, é... Como é que é mesmo o nome do cara? Acho que é Alec. E vai ser a história do Alec Holland. É um cara que ele era cientista, se eu não me engano, e dá uma merda lá, uma super explosão e ele cai num pântano. Assim, o corpo dele... Meu, explodido, tá ligado? Aí... Quando... Ah, todo mundo lamenta. A mulher dele, ó, como fala aqui. Há um furioso mundo vermelho, onde coisas vermelhas acontecem. O mundo devora sua mulher, devora seus amigos, devora todas as coisas que o tornam humano. E você se torna um monstro. Né? É o que fala aqui. E quando vê ele se dá conta, ele acorda e ele é isso. Ele é uma força da natureza. E o legal de acompanhar essa saga é que tu... Enfim, é o Alan Moore escrevendo nos anos 80. Então é aquela pegada bem ocultista também. Nossa, muito, muito mesmo. E o Monstro do Pântano descobrindo seus poderes. E tipo, ele morre às vezes, só que ele morrendo, ele vira parte da natureza. Então o cara é imortal. Ele nasce de novo. Ele nasce num galho assim, daí tipo, ele faz parte do mar do pai. E nasce, ele não tem como morrer. Ele é a natureza, né? Ele é Gaia, no caso, né? Então é... Nossa, cara. É muita coisa legal que acontece. Tipo, ele tem um poder que ele se transporta de um lugar pro outro porque ele é a natureza. Onde tá a natureza, ele tá, sabe? É muito roubado, cara. Não tem como vencer o cara. Ele é onipresente. Ele é meio que onipresente onde tá a natureza. Onde tem a natureza. E pegado ambientalista, assim, muito forte, né? Ele tem um discurso ambientalista. É o herói do meio ambiente. O monstro pano. O anti-herói. Eu quero muito ler isso. Cara, tem que ler, meu. É muito bom. Não sei nem como explicar porque tanta coisa acontece só que tem aquela pegada ocultista, assim, e teosófica de... Tu ficar se perguntando as coisas, sabe? Nossa, é muito bom mesmo, cara. Só leia. Isso aqui é leitura obrigatória pra qualquer pessoa que lê quadrinhos. Então, vamos falar aí de um quadrinho do Pipoca e Nankin que salvou a minha vida quando lançaram o Máscara. Isso aqui é a primeira vez que eu fui ler que eu tive que piratear, né? Eu baixei. Ah, isso aí era bem novo, né? É, tinha uns 18 anos, né? E pra quem já viu o filme, cara, não se engane, é bem diferente. O filme, ele ia seguir a linha da HQ, mas aí o diretor olhou aquilo e pensou, tem que ser uma comédia, velho. Não pode ser um filme de terror. E aí o cara acertou muito, adaptou todo, readaptou todo o roteiro e tal, por Jim Carrey, e aí virou o Máscara, né? Então, é incrível. Mas aqui é uma pegada mais de terror e não é a Máscara do Loki. Eu prefiro o conceito do filme, que é a Máscara do Loki e tem tudo isso por trás de se tornar um cara super travesso e tal, né? Que aqui é uma Máscara africana. Só fala isso, né? Que é uma Máscara africana. Não fala nem se é Gozandi e algo assim. É, não fala nada. Aí que o Stanley Ipix compra pra mulher dele porque eles estavam brigados. Aí ela agradece e tal. E a Máscara começa a perseguir o Stanley Ipix. até que ele coloca ela e se torna o Big Head, né? O cabeção. Que é o Máscara. Que ele é conhecido como Big Head, né? Só que não é só Stanley Ipix. É. Pra você ter noção, gente. Tipo... Ai, que spoiler, né? Não vou contar o que acontece. Mas são várias pessoas que usam a Máscara. A Máscara é uma maldição africana. Essa que é a moral, né? Então é muito legal. E, cara... Pô, preciso ler, cara. É muito show. E olha o... O jeito que... Isso... Não sei se conseguem ver o balãozinho aqui, cara. Tudo feito à mão, velho. Tudo feito à mão. Cada letra foi feita à mão porque não existe uma fonte. Sim. Porque o quadrinho original também foi tudo feito à mão, sabe? Então, pô, Pipoca e Nankin mandou muito bem, velho. Muito foda. E é um baita de um quadrinho. É muito show. Tem aquele... Ai, esqueci o nome. Aparece no desenho também. É a única pessoa... Pessoa... Que consegue ficar pau a pau com o... Com Máscara. Esse aqui, ó. Lembra dele? No filme? No desenho. Ah, não lembro. Não lembra dele? Não. Ah, enfim. Mas é esse personagem aqui, ó. É um grandão. Até na abertura, o Máscara pinta a cara dele. Pega um pincel com tinta e pinta ele. Então, é... É esse aqui. E ele vai aparecer. Enfim, muito show. E óbvio que eu vou trazer uma HQ brasileira, né? E esse é a Salamanca do Jaral por Kieper. Ele quem fez... Ele adaptou a história, o conto do Simões Lopes Neto. Do livro Lendas do Sul, né? É. E, cara... Ele tem um traço que é muito diferente numa parte pra outra, sabe? É muito único mesmo. Então, cara... Ele segue a mesma linguagem, sabe? Ó... Era um dia, um dia. Um gaúcho pobre, blau de nome, guasca de bom porte, mas que só tinha de ser um cavalo gordo, o facão afiado, e as estradas reais. Então, tipo, é bem como a maneira que o conto é narrado. E ele é basicamente o conto ilustrado, assim. Só que o traço dele, ó... Pode vir de uma página pra outra, já muda muito. Não sei se vai dar pra ver aí. Aqui já tá um negócio mais... caprichadinho. E aqui já uma mão mais, tipo... Sabe? Mais caótico, assim, né? Então, em certas partes ele muda bastante o traço, assim. É uma coisa que eu achei bem interessante nessa HQ aqui. E é uma adaptação, sim, 100% fiel, sabe? A adaptação do conto mesmo da Salamanca do Jaral. Então, pra quem curte quadrinhos e quer conhecer o Simões Lopes Neto, é uma ótima... Uma ótima porta de entrada. Até dá pra ver que pela capa, meu... Um personagem é um traço diferente do outro, né? Então, tem muito disso. E foi feito por Kipper, né? O nome da pessoa. K-I-P-P-E-R. Este é o pseudônimo quem ilustrou, né? Essa história. Falar de quadrinho nacional, poderia trazer vários aqui, né? Sou muito fã de artista independente, principalmente. E o maior deles é o Kiko Garcia, né? O cara que fez todo o layout do meu canal da Twitch e tal. Meu amigo, né? Virou um amigo pessoal. E eu vim trazer minha história favorita dele, que é o Homem da Capa Preta, cara. Essa aqui é uma história que o avô dele, do Kiko Garcia, contava pra ele quando ele era criança. E ele transformou numa história em quadrinhos, velho. É muito bom. Dá pra tu... Tu sente todo o sentimento dele aqui, sabe? E sem contar o traço, né? É muito único o traço do Kiko. O traço dele é muito característico. É muito característico. Dá uma olhada aqui, lá. Nos cemitérios que ele... ele visitou os cemitérios lá do lugar e desenhou, sabe? Pras passagens dos capítulos. É muito show, gente. É muito show. Eu tô tentando mostrar aqui pra vocês a parte do saci, velho. Olha esse saci, velho. Sou apaixonado nessa ilustração. Então, é muito foda. Isso aqui é tipo história de caos. Caos de horror, né? Que o avô dele contava pra ele. Enfim, galera. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Kiko. Pra mim, o maior artista, né? De HQs nacional que tem. O cara também trabalha muito com metalinguagem. Sim. E é muito foda, gente. Deem uma chance. Deem uma chance. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é a minha história em quadrinhos favorita. Batman, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Muito boa essa história, velho. Nossa, cara. É o ápice, sabe? É a melhor história do Batman. É a melhor história do Batman e, pra mim, a melhor história em quadrinhos já escrita. Tem um viés político, tem viés filosófico. É o Batman com 50 anos tendo que enfrentar um crime de um... Estados Unidos totalmente... A gente pode botar... Totalitário, né? Que proíbe os super-heróis de existirem, mas que usa o Superman como uma magna de combate nas guerras. Então, tipo... E não perde uma guerra por causa do Superman, né? E daí ele torna o Superman esse símbolo americano. E o Batman o cara que vai contra isso. O cara mais da liberdade, né? Vai contra... Tem aparições aí da mulher gato... O arqueiro verde. O arqueiro verde. Uma aparição muito importante na história. E tem várias nuances. A Robin, né? É uma mulher aqui. Aqui o Jason Todd já tinha morrido, que foi o segundo Robin. vai falar, vai citar o Dick Grayson também, que é o primeiro Robin. Enfim, é incrível. E tudo ele vai contando de uma maneira através de... Já começa com uma reportagem. Aqui, ó. Começa, ó. São vários reportagens. A verdade que não é dita por James Olsen, que é do Superman, né? Do diário. Clarinha em diário, não? É Clarinha. Clarinha em diário. Clarinha em diário. Aí, cara, é tudo assim, ó. A TV... Não, não é o Clarinha. Planeta de ar. É, Planeta de ar. Clarinha é o Homem-Aranha, né? Eu acho. Mas, enfim, ó. Não sei se dá pra ver umas TVzinhas, e daí eles vão contando o que tá acontecendo através do... Tipo, o Jornal Nacional, assim, sabe? Dos âncoras apresentando... Aparece muito essas passagens jornalísticas, né? Da televisão manipulando a massa, né? Então, é... Cara, é sensacional. E mostra o quão melhora, sabe? Quando o Batman volta, porque tem uma gangue, os mutantes que estão... Pau, os caras são, assim, ó... Canimbais pra cima, tá ligado? É muito doido, assim. Estão tomando Gotham. Daí o Batman não aguenta mais a criminalidade. O comissário Gordon tá se aposentando. Ele se aposenta, aí o Batman já voltou, e... Aí a... Entra uma comissária, e a primeira coisa que ela fala é o seguinte, nós vamos prender o Batman, porque a mídia é contra o Batman, tá ligado? Ela quer fazer média com a mídia. É a história, acho que mais cheia de nuances que eu já li numa HQ, é o Cavaleiro das Trevas. Isso aqui é... É... Obrigatório, mas depois ele tentou escrever... Pena que tem continuação, sim. Continuações e são horríveis. Ainda a parte 13, ele tentou corrigir os erros que ele fez da parte 2. Mas como ele podia ter corrigido, feito uma história só, super viajada também, que seria a continuação, e no final o Batman acordando, tá? Tudo um sonho. Aí sim ia se salvar, tá ligado? Porque é muito ruim mesmo. Mas o Cavaleiro das Trevas, parte 1, é a melhor história em quadrinhos que eu já li. Eu trouxe Sandman aqui, né, que foi a melhor que eu já li na minha vida, mas eu trouxe outra a história do Pipoca e Nanquim, né, que é o Anel do Nibelungo. Isso aqui, cara... Velho, ó, aqui já tem o Neil Gaiman falando sobre, tá ligado? É a história do Anel do Nibelungo, do Richard Wagner, em quadrinhos, velho. Sim, é a ópera, né? É a ópera. O Anel do Nibelungo é uma... É uma ópera. É a maior ópera de todos os tempos, né? Em termos de... Duração. Grandiosidade, duração. É a maior. É que... É aqui, se eu não me engano, tem a Marcha das Valkírias, né? Sim. É uma parte da ópera. É genial isso aqui, velho. Vocês precisam, né? Isso aqui ganhou o prêmio. O prêmio quem? E o prêmio Hugo, eu acho que é o nome. Prêmio Eisner. É. Prêmio Eisner de quadrinhos, né? Velho. Tu vai entender Por que ganhou o prêmio E o Craig Russell O cara mandou muito bem Nas artes, velho O cara mandou muito bem É um cara que trabalhava Com o Sandman, com o Neil Gaiman E ele largou o Sandman Pra trabalhar nisso aqui, cara E ficou incrível Pra quem não sabe, a história aí Do Siegfried É um anel também forjado pelos anões Que é o anel do Nibelungo E vai envolver toda a mitologia Nórdica, né Tem o Odin, enfim, né Vários deuses Odin, a Freya, o Thor, o Loki Então é muito Legal, muito divertido E muito bom mesmo Aqui quando eu li eu me surpreendi, eu não sabia que eu gostava tanto Sabe? Então fica em indicação E essa edição do Pipoca e Nanquim, enfim Pipoca e Nanquim só faz coisa pra quem coleciona, né Então é top demais Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, gostei Comenta aí teu quadrinho favorito E se inscreve no canal também No mais é isso, né Seja membro Que o nomezinho vai estar aparecendo aqui A partir do nível 2 O Tire 2 Vai nos ajudar Muito, galera Bora Fechar essa tela aí Com o nome de vocês Sim E é isso, né O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Forte abraço E até mais E até mais